Vocês estão lembrando do Juba Killer? Ele agora está aqui na casa Na caseira de rações A minha Minha casa de ração Vigiando aqui a Cat Mix De cachorro De cachorro ele não liga não De cachorro ele não liga não Mas Mas de gato ele fica vigiando Está aí o Jubão Só para vocês lembrarem dele aí Falou, nem falei Ele está vigiando, está achando que algum passarinho Vai vir aqui comer a comida e ele vai dar o pulo Mas tem os passarinhos ali também Que Ele fica namorando os periquitos aqui Doido para traçar os periquitos Falou, agora vou fazer a entrega ali Vai beleza Vou levar uma raçãozinha ali Aí Esse aqui está no CTI, estou cuidando dele Esse aí também, não é para vender não Só para cuidar Desse frangão aí Falou Até a próxima Inscreva-se no canal aí Dá um joia Até a próxima aí Falou E aí E aí Obrigado.